Hahaha, galera, vocês não estão ligados, mano, meu povo, esse aqui agora será o nosso novo esconderijo secreto, tem espaço para criaturas, tem apenas uma entrada e claro, uma saída, ou seja, se o realzinho entrar aqui, ele só poderá sair pelo mesmo local o qual ele entrou. Eu trouxe bastante recursos, já estão aqui nesses cofres, mas ainda não distribuí e esses negócios aqui são bons também porque eles multiplicam recursos, né, mas antes de tudo, ou melhor, e aí galera do canal, estamos aqui mais uma vez, eita, bati a cabeça, de novo, de novo, Estamos aqui mais uma vez com o Ark Super Mods, oh yeah, vambora meus peixes, vambora meus fiotes, minhas fiotas, haha, vambora, porque hoje eu acredito que o negócio vai novamente dar bom. Vocês viram aí a exploração que eu fiz naquele vulcão, estou mostrando aqui para vocês esse local secreto e já de quebra, meu povo, a gente vai deixar aqui algumas criaturas de sentinela, certo? Algumas criaturas que a gente não necessariamente precisa ficar rodando com elas para lá e para cá, sabe? Vocês sabem bem como é que é. Então, oh, eita, o espinão ficou grande aqui, meu Deus do céu, tem que tomar cuidado para eu não bugar dentro da parede dessa aqui, tá ruim, mas aqui o espinão vai ficar bem, oh, aqui o espinão já cabe tranquilo, então vamos lá, vamos soltar logo o espinão aqui, é, Charles, espinão, eu tenho certeza que eu já estou com fome, velho, eu estou pedindo aqui uma, uma pote de bife de novo, haha, beleza, oh, aí, oh, espinão já está aqui, vamos colocar o caprão aqui também, né, Cadê ele? Cadê o caprão? O guai? Caprão? Aqui, ó, não, aqui é o para, o para vai com nós por enquanto, aqui o caprão, caprão, fica aqui caprão, aqui é escuro, mano, eu coloquei várias luminárias tech ali para poder, né, deixa eu deixar ele no power up, se acabar o power, ele recupera esse tamanho, né, ambos vão ficar em comportamento agressivo, mano, pera lá, bife, nossa, a fome pega aqui, Vamos lá, vamos deixar o caprão mais próximo ali das estruturas, né, para proteger, aqui já, vai ficar todo mundo dentro da base no agressivo, irmão, aqui agora eu quero ver, entra real, o real vai ter que entrar com qual criatura aqui para bater essas, mano, entendeu? Um ordem não cabe aqui dentro, então, eu acho que não cabe, né, se couber ele vai ficar apertado ali, então dá na mesma, bom, deixa eu ver quem mais eu deixo aqui, o Paicon mesmo não vai caber, o Charles Rex, eu leve ou deixo aqui, eu vou deixar o Charles Rex aqui também, de quebra, né, para dar uma segurança extra aí, Charles Rex, pronto, ó, agressivo também, Charles Rex, Ah, subiu agressivo, meu povo, não esquece de seguir o Instagram, vou colocar aqui, ó, arroba elite, minúsculo, é minúsculo, arroba elite, underline Alex Tracer, é meu Instagram, tá, galera, esse aqui é meu Insta, e lembrando que eu não tenho reserva, não tenho nada, o Instagram é esse aí, Por quê? Quando chegar a 20k, a gente vai botar nosso aliado número 2, o Menino Urso, para gravar, que inclusive ele já está gravando vídeos no canal Elite, os dinossauros, certo? E o nosso outro aliado, que ele disse que vai cumprir uma meta bem ousada, é o VK, que está gravando vídeos no canal do Elite, lembrando, ambos os canais são meus, tá, e para quem gosta de história, tem também o canal Celestial, é isso aí, também é meu, tá, esse canal também é meu, Celestial. Então, vai lá, tem canal à vontade aí para vocês, tem vídeo todo dia, ou quase todo dia, se não tiver nenhum, tem outro, então, tá show de bola, vou soltar esse Featured Hex aqui também, porque ele, não é, mano, não é, não é, não é, não é essas fortalezas todas, não, então, pelo menos ele fica dentro da base aí, é, vou soltar também aqui, deixa eu ver, o Eternal Robot Neck, olha só, a gente vai ter que upar esse bicho, hein, é, vamos ver, grifo eu vou deixar, Ah, Espírito de Dodô Wyvern, Espírito de Dodô Wyvern vai ficar aqui também, ó, de bolinhas, fica aí, Espírito de Dodô Wyvern, e aqui, pronto, mano, o bicho entrar aqui, o bicho vai tomar tanta rajada, velho, o cara vai... Eita, 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 chegou, ó, uma rajada aqui, outra rajada aqui, outra rajada aqui, mano, rajada do caprão, me fala, como é que o bicho entra nessa base, mano, como é que o cara entra aqui? Ah, meu filho, não tem nem espaço pra ele colocar o Ordem, por exemplo, agora, não tem espaço pra, pra spawnar, porque um dinossauro não spawna em cima do outro, né, a Creepod ela não deixa, então já fechou o espaço ali, mano, já tá, tá topado o negócio aqui, hein, a gente domou, assim, Domino e Dodô Wyvern, que a gente tem que upar também, selecionar o grifo, Prime Wyvern, vou deixar o Prime Wyvern aqui, deixa eu ver, será que ele pega aqui? Pegou, boa, mais um espaço preenchido aqui, ó, na nossa base Ultra Secret, tem ainda outra página, né, então vou liberar mais uma criatura aqui, só pra gente limpar, sabe, eu vou deixar um voador aqui também, é, temos dois Apex Griffin, vou deixar o mais forte aqui, uma emergência, né, eu não vou fazer cama nessa, nessa base aqui, pra não correr o risco de deixar vazar num vídeo e real descobrir, certo, deixa eu ver, eu vou guardar esse Parasauro aqui também, depois a gente upa ele, então mais uma criatura com rajadas aí, pra botar pra descer, deixa no Power Up aqui o tempo todo, pronto, eita, que a base tá sinistra aqui, hein, haha, bom, agora a gente só sobrou, só sobraram essas criaturas aqui, que a gente vai dar uma upada nelas, vamos ver o que a gente faz, eu vou voltar lá naquele Vulcão, pra gente ver se consegue mais algumas criaturas parrudas, pra gente domesticar, e vambora, meu povo, vocês já viram aí, né, mostrei antes no Instagram essa base aqui, ó, então quem segue lá sempre vai receber conteúdos exclusivos primeiro, tá, mostrei lá primeiro no Insta, e é isso, vambora. Aqui estamos, no Vulcão, haha, será que já tem mais Resurrecteds lá dentro, pra gente tentar farmar mais algumas criaturas parrudas, mano, a gente já farmou outro Dragon Godzilla, né, então, a farm lá não é nada ruim, velho, nada ruim mesmo, Agora resta ver se tem mais Resurrecteds, pra gente completar nossa jogada, opa, que que é isso? Olha isso, o bicho jogou Servos, peraí, Servos, toma, toma, nos peitos, segura, haha, nem eu sobrei, ó, até eu sobrei, na verdade, né, nossa, velho, vai cair antes, né, vai cair, Ai, 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 agora recuperou, beleza, cadê, cadê a Tortuga, uou, 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 olha que Tortuguita, olha, normal, World of the Deaths, caraca, mano, esse tá, tá descendo a ladeira já, né, Peraí, deixa eu abater esses nojento aqui, pra gente poder tentar tomar a Tortuguna, vamos lá, Tortuguna, pei, uma só, haha, eita, uou, uou, Tortuguna, essa foi perto, hein, essa foi de Raspon, vamos lá, Tortuguna, desmaia aí logo, não quero saber de muita gracinha, não, quero que você comece a dormir, Olha, mano, esse Electro aqui, ah, peraí que não tem os status que a gente quer, porque o bicho é parrudinho, hein, Bora, Tortuguna, não adianta fugir, hehehe, não adianta fugir, não adianta correr, não adianta se esconder, Toma, eu acertei, nossa, eita, eita, calma aí, ah, velho, o Megalodon já tá batendo, já tá todo mundo batendo na Tortuga, mano, É, estragou a eficácia de domesticação, eu sabia que isso ia acontecer, velho, ah, mano, e essa Tortuga também é uma criatura grande, lenta, não, e a gente já tem uma, né, então, vamos deixar ela aí, recuperar o Torpor, e em uma outra oportunidade a gente doma ela, vamos focar no nosso principal aqui, porque com certeza a gente vai achar criaturas mais poderosas, Cadê a entrada do covil, mano, meu Deus, cadê a entrada do covil, guarda por aqui, não? Ah, aqui, os bichos que a gente ficava vendo por, aqui, ó, é eles mesmo, ó, os que a gente ficava vendo lá por baixo, quem lembra? Deixa eu ver o que essas criaturas são essas aqui, ah, um Trig, dois Trig, não, para, uh, velho, eu pensei que tinha a gente total na rajada, hehehe, Ah, de qualquer maneira, é indomável, né, Alfa, Kim Jun, The Supreme Tiger, vamos descer aqui, Deixa eu dar uma limpada logo nessa área, isso, uai, não acerta, não dá nada, que da hora, velho, uai, ele inflamejante, ele é imune, Olha que da hora, velho, que brisa, hein, mas tá bom, será que isso vai vir pra cima? Agora eu tenho o pop-action de novo, aquelas gaivotas nojentas, ah, que raiva daquela gaivota, velho, na moral, mano, o que é isso aqui? O que tá acontecendo, meu Deus do céu? O que tá acontecendo aqui? Eita, já é fim, 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 monta, monta, meu Deus, Ai, 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 lagou tudo, velho, nossa, meu pai, o que que é isso? Toma, nos peitos, toma, receba, ah, mano, não, 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 vou cair na água, velho, não, 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 vai pra lá, grifão, vai pra lá, grifão, Ai, desmontou, deu ruim, monta, monta, grifão, cadê o dragon, cadê o dragon, vem o dragon, vem o dragon, agora sim, vai pro seu dragon, vem o dragon, toma, toma aqui, ó, Pensando que o grifão, tá, pensando que o grifão peida pra tu, é, haha, resurrected de meia tigela, rapaz, pensando que é bagunçado, é, não é bagunçado, não, Pelo visto já tá cheio de resurrected lá dentro, hein, tá, cheio de resurrected, isso é ótimo, não é não, grifão, vamos lá, o orden, cadê o orden de novo, O orden of the mountains, é claro, é o farmador, hein, tem gente falando aí já que esse orden vai abater o Kigitão do Real, tem gente que acha que foi sorte, O que que vocês acham, galera, vocês tem que entrar no meu grupo do Instagram, pra vocês entrarem no grupo do Whats, mano, senão vocês perdem a, a total diversão, Olha quem eu achei, essa asquerosa, foi tudo nojenta, que tinha, causaram problemas, toma, Gigão, vem, Gigão, vem, Gigão, opa, vem a Manticore, Venha, isso, venha também, tem mais, quem é o próximo, hein, tá lagando tudo, vem, Gugimore, vem outra, Gugimore, vem, Gugimore, vem, Gugimore, venha, isso, opa, Nossa, mano, eu nem vi essas fungências, era tão mável, hein, mas já era, né, vem, Gugimore, deixa eu dar uma explosão aqui, Olha a vida como desce, olha o água, velho, haha, lembrando que a defesa desse bicho é absurda, hein, já era, Gugimore, vem cá, Flozinha, vem a Flozinha também, eita, agora, começou o lagar aqui, mano, não tava lagando assim, Vamos dar um couro nessa Flozinha logo, toma, vem, Flozinha, vá, tira a defesa, tira a defesa, pra eu te acertar mais uma, só mais uma, Vai, mordidinha, não dói não, vai, deixa, deixa, Flozinha, vem, agora, toma, ah, mano, não acredito, A Giga, pelo amor de Deus, parece uma Scania, vai, pega, é, o problema é que esse nojento tá voando, né, Vamos vir pra cá que ela vai vir atrás, ela não vai ficar lá à toa, vem, Flozinha, vem, Vai, tira esse escudo agora, tira esse escudo nojento, vá, toma, tirou, 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 toma, nossa, Pronto, agora vamos ficar na caverna, né, deixa eu ver se eu peguei alguma coisa aqui, Nossa, só foi corante, só foi corante, velho, eu não quero corante, pra que eu quero corante? O cara é dinossauro, os parrudos, domáveis, olha só, é, o mordem, né, não, que isso, que isso, que bagunça é essa? Opa, espectro, toma também, tanca aí, mano, tanca aí, vamos lá, chega de tancar, toma, rinoceronte, Outro rinoceronte, vamos mandar, vem, rino, vem, rino, vem, rino, rino, Vamos ver, mano, quero farmar uma criatura diferenciada aqui, mano, a gente já fez uma farm ontem, mas eu quero uma farm melhor, Bora, sorrindo, sorrindo, Eita, é bosta essa panzoga, rapaz, toma, mamaca, ah, mano, o titano sumiu, véi, ah, não acredito, mano, O problema de fazer isso nesse corredor é isso, né, Deixa eu some, fácil, toma, opa, olha, indominus rapper, indominus rapper, tem que domar, galera, essa a gente tem que domar, Essa a gente não pode deixar pra trás, né, a gente já domou uma, tem que domar outra, vai que a gente consegue reproduzir o casalzão, hein, Pensou? É, gigão, e agora tu vai sair daí, gigão, uma scania, gigão. Ah, qual é, qual é, bora, sai da toca, sai da toca, agora eu não posso ser acertado não, véi, vai, voa, voa, que armadura lenta, voa, Isso, rapper, isso, rapper, hehehe, vamos lá, rapper, vamos ser domada, rapper, não, 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 vou tentar deixar ela na caverna aqui, Pra ela não perder a eficácia, ah, ela vai sair, ela vai fugir, véi, vim cá, rapper, vem aqui, ó, tô aqui, rapper, vem, vem, rapper, Malandra, hein, desmaiou embaixo da terra, agora deu ruim pra achar ela, Ela tá aqui, mas a gente é especialista em achar spawns assim, ó, não, 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 ela tá exatamente... Vamos passando o Spyglass na calma que a gente acha ela, tá pensando que é bagunçado, rapper? Ali, ela deve estar no Magma, ela tá aqui, galera, achei, achei, vocês viram? Passou ali? Ela tá aqui, deixa eu ver... O problema é que mesmo desmaiado, quando tá embaixo da terra, essas criaturas, elas conseguem se mover, Vocês lembram da rapper da Mônica uma vez, há muito tempo, que a gente domou? Parece que ela já não tá mais aqui Ah tá, tá no mesmo lugar, essa não tá se movendo, não O problema é que esse Magma, ele não deixa a gente parado, né, véi? Vamos tentar na Maciota Vamos ver se a gente consegue parar em cima É, se eu tivesse com uma fundação aqui, seria fácil, né? Só que até pra achar, ó, é difícil Será que tá aqui assim? Na dobra? Não Por camadas assim, ó A gente tem que achar o local exato Aí, véi, o negócio sume, ó Do nada, para de aparecer É, deixa quieto, mano, na moral A gente tá perdendo tempo de entrar lá na caverna e, sei lá, e domesticar mais criaturas parrudas Vamos deixar esse bicho aí Cansei, na moral Vai lá acordar, quem sabe a gente volta aí e pega Não aparece mais nenhuma vez, ó Para dar uma chance a gente Opa, ah, aqui, ó Pronto Come aí, vai Isso Finalmente, véi Sei que tu não ia querer ser domada, não Oxi, que nojenta Boa, mais uma criatura parruda para o nosso time Agora sim Bora lá Vamos invadir novamente Uai Que treco é isso? Vai dar as caras, bichinho Que bicho esquisito Para quem não sabe como é que ele fica enterrado Aí como é que é, ó Mas aí a gente não consegue acertar, então fica aí Vai, dono Falece Falece também, Wyvern Ó Esperar um tempo depois que o bicho nasce Para não dar um dano esse aqui E o bicho sumir, sabe? Eu percebi que quando você dá um dano imediatamente Quando o bicho nasce Ele some Vem lá Vem lá Desce daí Agora ali a gente ficou ruim para acertar O que é que está aqui me acertando? Será que é o Trig? Atenar o robote em fósseis. Você quer o Trig? Eita, deu ruim para descer aqui agora. Cuidado, Trig. Trig não. Giga. Deu zebra para subir aqui. Ai, 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 ai. Sobe, Gigão. É, não vai subir não. Tem que pegar na Croipod mesmo. Ainda bem que o local está seguro. Então vamos lá. Bora, Gigão. Continua, continua. Só continua. Vamos ver como é que está de... Resurrected isso aqui. Ó. Ah, Dark Star, mas não é domável. Um Resurrected, que spawna outro. Resurrected. Que não spawna mais Resurrected nenhum. Mano, esses robote em fósseis tanca, velho. Absurdo. Bora, Mano, gente. Aí, ó. Spawna um bicho dentro da pedra ali e o bicho some, velho. Ó. Essa veio com os status mais altos, velho. Essa veio com quase o status da que eu tomei, velho. Parrudíssima. Ó, deixa eu botar aqui. O Gigão está no passivo, né? Então vai. Pula. Pula. Bota ela para dormir. Saiu da... Entrou na toca. Pronto. Tá. Vamos ficar aqui para ela desmaiar aqui perto. Tomara, né? Se ela não fugir. Ou entrar debaixo da terra. Essa é mais parruda que a outra. Agora, Mano, ela tira um HP pelo Gigão, ó. Vocês estão vendo isso? Desmaia, rapper. Desmaia, por favor. Desmaia. Não entra para a terra, não. Ah, véi. Ah, véi. Não, não, não. Desmaia logo, desmaia logo, desmaia logo, desmaia logo. Ufa. Desmaia. Boa, 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 boa. Bora lá. Corre antes que venha qualquer bicho me atrapalhar. A gente está fazendo uma farmzinha boa nessa caverna, hein? Come, come. Isso. Pega, pega. Haha. A farm está boa. Vou usar uma pote no zero aqui. A bife também. O fome. Minha regen é ótima com essa armadura, mas em compensação dá fome, né? Não entenderam como é que funciona. Bora lá, mamute. Me errei, mamute. Nossa, véi. Olha a horda. Eita. Esse aqui está tancando, hein? Mas não são palhos para os gigantes. Ó. 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 O arco vai subir também. Não fui muito rápido. Eita, olha o triggy aí, ó. O triggy aqui é problema. Vem o arco. Bora, morre o arco. Eita, mamaco. Ali tanca, hein? Toma. Só que não tanca esse ataque aqui, ó. Cara, esse ataque do gigão é absurdo, véi. Nossa. Pegou nada de mais, né? Nada de mais vai pro inventário do gigante. Meu Deus. Que isso, véi. Amantícora. Olha isso. Na mordida seria uma vida. Ó, mamaco. Ó, mamaco não é domável também, né? Você que era. Vou bater ele na mordida agora. Isso, mamaco. Mano, que bicho é aquele? Que bicho é aquele? Olha lá aquilo ali. É raridade, hein? Mano, que bicho é aquele? É domável, véi. Mano, olha esse dragon. Olha esse dragon, véi. Nossa, mano. Olha esse dragon. A gente nunca enfrentou um dragon desse no Ark aqui, mano. Caraca, véi. Não, esse aqui a gente vai domar. Pera aí. Domar não, né? A gente vai enfrentar. Deixa eu ver essas... Pernal. A gente tá ganhando esse tanto de armadura, mas só que é mais do mesmo, né, galera? Tem que tomar cuidado pra gente jogar esse aqui fora. Nossa, véi. É mais do mesmo. Então vamos dispensar. A gente já viu que a eficácia não é tão... Das melhores. Tem que tomar cuidado pra eu não jogar nenhuma roupa, alguma coisa assim fora. Isso aqui eu tenho que dispensar. Não tem jeito, véi. Não dá pra ficar levando um trilhão de armadura pra casa, não. É, daqui pra baixo dá pra limpar. Vou deixar esse multiplicador de itens aí. Eu vou dispensar essas armaduras todas. Vai que vem algum loot bom nesse boss que a gente vai enfrentar agora. Deixa eu garantir as coisas aqui. Vou pegar o gigão, vou botar na crio. Vou tirar da crio pra zerar o time dele, porque a gente não sabe quanto tempo vai levar pra gente... Abater esse boss. Vamos lá. Vem, bossinho. Nossa, a gente não tira nada de HP dele no sul, boss. Só um e você, boss. Só um e você, boss. Mas, cara, na rajada o giga é insano. Pode ver, galera. Na mordida o giga só ia tirar 2 milhões. Vou morder aí. 3 milhões, tá vendo na mordida? 3 milhões, 2.700, 2.500, 2.400, ó. Mas... Olha só. Mano, que insanidade. Insanidade isso aqui, velho. Meu Deus, você foi morto? Como é que eu fui morto? Como é que eu fui morto, mano? Eu não entendi. Como assim? Como assim? Como assim? Mano! Não! Eita, deu ruim. Azedou, hein? Azedou. Azedou, eu acho que eu não chego lá vivo não, mano. Acho que vai ser melhor eu morrer de novo e ir pra base secreta pegar o grifão, velho. Eu acho que pra eu subir aqui eu vou ter que ir por cima, ó. Nossa, velho. Ainda bem que fortitude, essas coisas eu tenho pra pular do barranco e... E sair vivo. E entrar lá vivo. Agora o problema é se eu vou conseguir chegar lá. É pra isso, velho. Nossa, mano. Eita, azedou, azedou, azedou demais, velho. Mano, eu tenho que chegar rápido porque tem o time do meu giga sumir, velho. Meu Deus, mano. E agora? Vamos lá. Não vou desistir, não. Vou tentar chegar lá de primeira. Se eu não conseguir, eu já vou... Não, 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 não. Já era. Cai no Magno. Ai, ai. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Não, nem tudo tá perdido, nem tudo tá perdido. Vai, vai, vai. Tenta passar. Você sai desse magma? Ah, já era, velho. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Já foi. Nossa, não morreu não. Ah, mas aqui... Pra ir pela água? Hum. Já era. Ah. Bora, meu grifo. Bora, meu grifão. Tem que correr. Já vou ir desmontado porque em algum momento eu vou cair. Eu tô sem nada, mano. Não peguei armadura, não peguei nada pra não perder tempo. Ai, ai, ai. Tomara que quando eu entrar lá nenhum bicho venha me atacar. Não venha fazer nada, velho. Porque senão dá ruim, velho. O tempo tá correndo, galera. Eita, ele teu guarda não tá ali. Olha só, ele não tá brigando mais não. Não tá brigando mais não. Mas cadê meu loot, velho? Nossa, é meu loot. É meu loot. Aleluia. Nossa, velho. É o loot. Ufa. Vem cá, gigão. Vem, gigão. Vem, gigão. Vem, gigão. Vem, gigão. Tem nada muito do gigão. Vamo lá. Vamo sair fora. Nossa, velho. Deixa eu me equipar aqui de novo. Deixa eu me organizar, né? Pra gente voltar lá. Joga essa aqui fora. Beleza. Nossa, mano. Que doideira, velho. Quase que dá ruim. Quase que dá ruim. Eu tava dando uma limpada no loot aqui, mas olha só. Mais dois Firecreekers. Duas Corujona. E vocês não vão acreditar. Mais dois Hiver Princes, mano. Mais dois lobões parrudos daqueles que vocês já sabem bem quais são. Além de que, ó. Pedra de defesa insana. Topíssima. Essa aqui não, né? Essa aqui é boa. Hum. Mas essa aqui é demais. Cadê? Aqui, ó. 394. Eita, peraí. 394 de defesa? Haha. É pra deixar qualquer um de cabelo em pé. Aqui são essences, né? CV Carrot, não. Mas essas essences eu vou... Vou deixar porque elas servem pra... Jogar essas Carrots fora. Não achei utilidade pra esse negócio ainda. Peguei essa aqui também. Essas bandeiras, né? Esses troféis. São úteis pra spawnar bossas. Só que são mais fáceis de obter. Então, até alguns itens moendo a gente consegue. Então a gente não... Faz tanta questão de deixar no inventário, né? Isso aqui é uma stone pra upar status. Mas parece que só funciona com techs. Ou alguns techs ainda. Então a gente também não vai deixar encher no nosso loot aqui. Ó. Mais um peitoral blindado, mano. Bora lá, Gigão. Quebrar ele no meio, mano. Quero nem saber. Pronto. O Gigão já tá aqui. Nossa, meu Gigão perdeu vida, hein? É... Usar a poção do zero. Se bem que esse Gigão é melhor eu já colocar ele apontado pra lá. Porque senão ele vai... Né? Tem que saber bem como é que é. Bora, Gigão. Quebrar esse bicho no meio, mano. Vamo lá. Vem, Monte Trembro. Vem. Uai, cadê ele? Ih, parece que o tempo de despawn desse boss era menor, mano. Ah, véi. Eu queria tanto, véi. Eu queria tanto ter enfrentado ele até o final. Parece que ele deu despawn. Parece que o tempo dele aqui é muito curto. Afinal, é uma criatura muito parruda. Talvez, mano, o... O drop dele ia ser insano, hein? Quem sabe? Mas... Infelizmente... Ele não tá mais aqui, não. Só que só aquele pouco duelo que a gente fez com ele já... Já valeu de muita coisa. Vem, Gigão. Vem. Tô se metando aqui de briga mesmo. Vem. Quem mais vem? Ó lá, ó. Tem mais dois bosses ali. Nossa, véi. Olha a minha vida, mano. O que que é isso, hein? Terei que enfrentar um boss no cantinho... Pra ele fazer a escadinha, né? Eu acho que aquele ali foi o último. Talvez um dos últimos bosses, sei lá. Que foi... Sorte. A gente nunca tinha enfrentado o daquele. O que eu tô vendo sempre vão... Surgir criaturas raras... Pra nos... Surpreender. Agora vamos, bicho. Ó. Ha, ha. Ha, ha. Ionic Magma é... Sorrow. Venha. Ah, mano. Eu quero enfrentar outro daquele, véi. Agora o bicho me matou em cima, mano. Numa montaria, né? O Gigão não tem Raider Defense. O ruim do Gigão é isso aí, ó. O que que é aquilo ali que tá enfiado no chão, véi? Tô vendo que tá a cabecinha aqui? Um desses bichos tá tudo em um local apertado. É isso, véi. Tinha uma cabecinha ali no chão. Ó a vida, mano. Mas sumiu. Ha, ha, ha. Oh, shit. O que que era aquilo? Vem, Drega. Vou botar as asinhas de fora, Drega. Toma. Pelo menos a gente pegou uma das criaturas mais parrudas que tem, né? Umas das criaturas que a gente pegou várias. Isso aqui é uma ótima sentinela pra base. Ainda mais com essa basezinha secreta que a gente tá se mudando, né? Vai ser perfeito ter uns... Uns treinos desse lá. Viu, Gigão? Tu não passa aqui não? Sério? Ah, tá. Ó o Trig. Vem, Trig. Peguei, Trig. Empurralei, Trig. Empurralei, Trig. Que conversa com o Trig. Empurralei, Fiel. A gente pode ser pequena, a gente pode ser invisível. Tu pode fazer o que tu quiser. Bora além, ó. Vou botar mais uma vida aqui. Já foi. Opa, aquela galinha ali. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha aqui. Nossa! Olha como tanca esse pássaro nojento. Ele vai tacar nunca assim não, ó. Tá cuidado com o time do Giga, né? Caraca, velho. Cadê o pássaro? Opa. Eita, que susto. Eu quero o passarinho. Eu quero o passarinho, mano. Não. Tá de brinques que a gente abateu o passarinho. Ali é um Resurrected Tilacolio. O passarinho não caiu aqui. Eu tava de olho nele. Eu vi ele sumindo. Será que tem o quê? Uou! Mano, nossas criaturas vão ter pedra de defesa a rodo, velho. Nossa, mano. Galera, que que isso, velho. Será que o tesouro do Promi ali era essas pedras de defesa? Talvez seja, né? Olha só. E foi pro inventário do Giga ainda. Agora, essa aqui ainda nenhuma superou. Nenhuma superou. Mas a farm aqui tá excelente. Mas a farm aqui tá excelente, hein? Mano, tá bom demais. Deixa eu aproveitar o Gigao. Vem cá. De novo, né? Vamos aproveitar aqui pra nós não... Não perder nosso Gigao à toa. Cuidado pra não morrer. Ele... Cuidado pra não morrer à toa. Agora eu tô intrigado com aquele Dragon, mano. Por que que ele sumiu? Não era pra ele ter sumido, velho. Eu acho que o despawn dele foi muito rápido. Mas eu acho que, quem sabe, em uma outra oportunidade... A gente vai ter a chance de lutar com ele de novo. E eu vou estar preparado. É, pelo menos não era domável, né? Ainda nenhum domável. Opa, domável? Não. Nada domável. Tem que ficar muito esperto. Olha só o clonador! O clonador tá aqui. Agora, quem sabe, a gente não clona... Não clona nosso peixão, galera. Quem sabe, hein? Eita, não posso cair aqui, não. Se eu cair aqui, já era pra eu sair. Eu tô empacado. Empaquei total. Dá a volta. Vamos lá. Começou, mano. Se a gente clona nosso peixão... Ai, ai, ai. Dá a volta, dá a volta, dá a volta. Se não, você entra lá. Dá a volta, louco! Vou tentar fazer esse titão não empacar. Não, não, não. Segue no titão. Segue no caos, segue no caos. Cadê ele, cadê ele? Sumiu? Parece que sumiu. Ah, qual é? Não, sumiu não. Tá lá embaixo, ó. Aí, boa! Ah, Gregor, vem. Vem mamaco. Aí, spawn outro mamaco lá longe. Ó, a gente tá no tá ali dentro. Vamos tentar clonar nosso peixão. Vamos pensar em alguma criatura domável pra gente clonar. Vem, gregão. Vem, gregão. Fica aí. Aliás, vamos pegar o gigão na Criopode. Vem, gregão no loot. Não tem nada demais, né? Mesma coisa de sempre. Deixa eu ver onde é que tá o titano. Uai! Vem! Vem! Cadê o titano? Ih, rapaz. O titano já sumiu. Ah, velho. O titano sumiu, mano. De novo? É, então a gente não tem o que clonar mais, né? Não tem mais a criatura pra clonar. Vamos ter que esperar aparecer outro titano. Eita, eita. Corre. Nossa, velho. Se isso pega em mim, dá problema, hein? É. Vamos lá. Vamos fazer outro titano aparecer. Porque nossa jornada, é claro, que continua. Vambora. Meus povo!